Este é o estádio Antônio Aquino Lopes, conhecido como Florestão, aqui no bairro Floresta, em Rio Branco, no Acre. Como vocês podem perceber, um estádio com capacidade para 6.000 ou 8.000 pessoas, um gramado bom. Então, essa filmagem, essa gravação, foi feita logo após o término da partida entre Rio Branco 1 e Atlético Acriano 0, pelo Campeonato Sub-19, que credenciou o Rio Branco para a Copa São Paulo de 2014. Hoje é sábado, dia 17, aqui mesmo, neste estádio, neste gramado, Nacional e Plastas de Castro, o Plastas de Castro Nacional, se enfrentam pela Série B do Brasileiro.